Uma das contas de governo de 2020 apreciadas pelo TCE em sessão plenária foi da Prefeitura de Vera e esteve sob relatoria do conselheiro Antônio Joaquim. Entre os pontos positivos, o relator destacou o respeito aos mínimos e limites constitucionais e legais referentes aos investimentos em saúde e educação, com 18,46% e 28,74% respectivamente. O conselheiro apontou ainda que a única irregularidade encontrada no balanço não foi capaz de macular as referidas contas. ...respeito à elaboração da LOA contendo autorização para remanejamento, transposição ou transferência de recursos entre dotações orçamentárias, violando o princípio da exclusividade. Igualmente, o MP de contas constatei que a falha não representa gravidade suficiente para já aparecer prévio contrário, razão pela qual apenas teci recomendações. Outro balanço de governo de 2020 que também recebeu parecer prévio favorável à aprovação foi o da Prefeitura de Água Boa, sob relatoria do conselheiro Walter Albano, que evidenciou superávit orçamentário de execução, uma vez que a receita arrecadada foi superior às despesas realizadas. Quanto às irregularidades que permaneceram no balanço, o relator fez ponderações. Com relação às irregularidades apontadas nas contas, entendo ser adequado e justo afastar integralmente as irregularidades. Em dois, por outro lado, mantém as demais, ponderando que as mesmas não comprometeram a programação orçamentária do exercício 2020 e nem prejudicaram o equilíbrio das contas públicas. O conselheiro Valdir Teis, relator das contas de governo de 2020 da Prefeitura de Novo Biratã, também votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação desse balanço, destacando, por exemplo, o equilíbrio financeiro da unidade gestora, já que para cada R$ 1,00 inscrito em restos a pagar, o Executivo Municipal contava com R$ 23,41 de disponibilidade financeira. O relator seguiu, então, a recomendação proposta pelo Ministério Público de Contas, posicionamento acolhido pela unanimidade do Pleno. Pela recomendação ao Legislativo Municipal para que, no julgamento das referidas contas, recomenda ao chefe do Poder Executivo, hoje não tem mais sentido, que disponibilize em tempo real as peças orçamentárias, PPA de Oiloa, em sede, em seu portal de transparência.